Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no csgo.net com 418 dólares. Estou hoje aqui mais um dia, estou com a Gabi aí. Dá um ei, Gabi. Sabe, galera? E, mano, hoje estamos aqui mais um dia. Gabi, você vai escolher uma caixa e a gente vai abrir esse 418 dólares dela. Gabi, tem alguma coisa gemendo aí no seu microfone? Arrangendo. Ah, desculpa, desculpa. Pronto. Tá, é... Só escolher uma caixa, Gabi. Qualquer caixa. Qualquer caixa, só que a gente vai abrir só ela no vídeo. Hum... Então já sei. Hum... Caixa do cachorro. Do cachorro? Beleza, guys. Então a gente vai abrir hoje 48 caixas do cachorro. Um pouquinho mais, na verdade. E nosso objetivo daqui é sair mais do que 418 dólares que a gente começou. Então, Gabi, bora lá. Vamos ver se vai dar bom, hein? Começamos bem, bem legal. Vai vir 52 dólares pra começar top. 21, tá bom. Caraca. Meus objetivo hoje aqui é sair com uma fire service ou uma ferrabara na caixa do cachorro. M9 não fala porque, mano, a última vez que eu tirei esse M9 aí era build de 2019, cara. E que eu vi alguém tirar. É bem difícil tirar. Nossa, deu muito ruim agora. Qual é o M9? M9 Doppler. Mano, guys, eu sinceramente, eu prefiro bem mais a caixa do sal, cara. Se bem mais sincero. Ai, toma. Vai falar do sal aí. Toma de presente. Prejuízo. Beleza. Prejuízo, mano. Mano, eu acho que a gente vai tirar hoje aqui uma futebol farm de uma M4 no Nord 100 dólares. E quem sabe uma Blaze. Opa! Ah, nossa. Vem 50 dólares. Podia vir 80 dólares. Abre o modo rápido. Vai dar bom o modo rápido. Faca. Tá ruim o modo rápido é ruim. 26 dólares. Vamos ver. Uma Fire Serpent Dog, please. Para, 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 para. Ó, Nel Norte 100 dólares. Não para nunca. É impossível. Nel Norte 100 dólares. Tá 14. 14. Caraca, tá de fuder hoje esse cachorro, mano. É isso, cachorro. Abre o 3-moldo rápido. Agora já foi. Vou abrir na próxima. 3-moldo rápido. Bora, cachorro. Bora, cachorro. Será que... Caraca, essa caixa é triste, velho, de abrir. Até hoje eu já fiz muito vídeo na caixa do cachorro, cara. Normalmente ela sempre dá prejuízo pra gente, cara. Tá foda. Fala pra vocês. Tá foda a caixa do cachorro. Vou abrir o 3-moldo rápido. Faca. É. De novo, de novo, de novo. Faca. Nossa, tá foda. Pagou, pelo menos. Né? Mas, porra. Guys, eu acho que eu vou pegar o que sobrar e vou pra caixa do Saulo. Vai virar uma batalha de caixas, porque... É do cachorro a gente vai ser um prejuízo monstro aqui, galera. Foda a caixa do cachorro, hein, mano. Ah, primeiro... Pô, louco. Deu bom. Deu bom, mas que ridiculamente. Rui que ninguém quer. Pô, louco. Dá pra mim. Para, 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 para. Você não viu que clareou uma hall? Eu vi. Por isso que eu falei parar. É, impossível. Impossível não é mais difícil. Já tiraram. Bora. A hall... A Pandora ali. A Pandora já tirei. Vamos ver. Caraca, sério? Sim. Bora, bora... Uma caixa. E, guys, de 400 dólares fizemos 270... 410... Fomos 270 na caixa do cachorro. Horrível. Agora vamos para do Saulo. Vamos, vamos, o que que vai dar? Vamos ver o que dá 280 dólares na caixa do Saulo. Eu chuto que a gente faz 500 aqui na caixa do Saulo, se ela estiver boa hoje. Cara, eu gosto muito da caixa do Saulo. Já aprofitei muito. Já dropei Butterfly Page nessa caixa, então essa caixa é muito boa. Sério? Sim, já dropei Baneta Marble Page. Voltei, guys. Deu ruim. Vamos abrir três aqui. Vamos ver. É, guys. Pelo jeito, a gente vai ripar a caixa do cachorro e a do Saulo. As duas estão péssimas. Pelo jeito, hoje. Que isso? Eu abri lento e foi rápido. Pois é, esse bug já aconteceu comigo. É, comigo também. De vez em quando acontece. Vamos ver... Mas não, eu por sei, então, Saulo. Que isso, Saulo? A caixa do cachorro tá ruim, mas a sua, meu Deus. Não, não, não. Vai em caixas ali. Não, não. A gente vai ficar até no final. Esse vídeo vai ser Saulo versus cachorro do Hippie. Opa, 50 dólares cada uma, Saulo. 50 dólares cada uma, pelo amor de Deus. Porra, Saulo. Vamos ao modo rápido. Vou abrir 4 e ir ao modo rápido, depois disso daqui. Esse aqui mais caro que veio na caixa do Saulo foi 14 dólares, velho. O lado do cachorro também foi 14 dólares. 21 dólares. Manda rápida. Faca. Caraca. Caraca. Olha. Olha. Patricionou. Uma vez na vida. Guys, de 280 na caixa do Saulo, nós fizemos 136. Guys, a caixa do Saulo e do cachorro não deu um profit hoje, além desse aqui o conforme. Cara, o que aconteceu aqui na caixa do Saulo e do cachorro? Eu nem falo nada, guys. Não tá compensando abrir essas duas caixas, falando sinceramente pra vocês, cara. Mano, esse vídeo vai ficando por aqui. Foi um teste com o Saulo e o caixão. Foi pequeno o vídeo? Foi. Só que, mano, não dá. Deu muito ruim essas duas caixas, guys. Não tá compensando ter outras caixas, as novas caixas tá muito legal. Assiste o vídeo que eu postei aí. Utilizem o código amigo pra depostar. Mas a caixa do Saulo e do cachorro não tá nada legal, velho. Não tá nada legal. Beleza? Quem gostou, deixa o like. Se inscreva aí. E, mano, vamos finalizar a cena com uma linha alta aqui bem top. Será que a gente pega? Imagina de primeira, GG. Será que a gente pega uma aqui? Feio. Não. É, ou a gente não tá com muita sorte, guys. É isso. Valeu. Falou. Fui. Um abraço a todos. E até a próxima.